Música Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos ao primeiro vídeo de a prova de tudo galera Exatamente, vocês não estão ouvindo errado, hoje a gente tá aqui com a prova de tudo que basicamente o Keep Inventory não tá ativado Que é o negocinho que faz você não perder os seus itens, e mais uma coisa, além do Keep Inventory não tá ativado, o que que acontece? É, corre, como eu posso dizer, um prêmio pra se você conseguir craftar algum item, mano Então eu tô correndo pra cá, porque tipo, toda vez que eu morrer eu vou voltar pra cá E ficar aqui, tipo, setar um lugar mais ou menos é algo muito bom Eu já vou meter o louco, eu vou abrir o Lucky Block logo de primeira Porque se der ruim, deu, se não der, não deu E essa é a mágica do rolê, velho Se der ruim, deu ruim, se não der, não deu ruim E o negócio é o seguinte É, a gente vai abrir os Lucky Blocks Se vier alguma coisa boa, a gente já pode utilizar É, pra conseguir coisas melhores Porque nada mais, nada menos que tem um mod aqui onde ele acrescenta armaduras Mas pra isso a gente vai ter que entrar numa caverna e ir atrás dessas armaduras, obviamente Eu só vou tentar me distanciar um pouquinho aqui Encontrar um lugar que eu possa ter um pouquinho de sossego, um pouquinho de paz E que ninguém me siga, né, de preferência Porque se alguém me seguir vai ser algo um pouco quanto complicado Mas eu acredito que ninguém vai me seguir e isso vai ser uma coisa muito boa Ou não, né, nunca se sabe Eu só preciso encontrar um lugar que eu acho que eu vou acabar pegando perto dessa montanha Porque além de tudo ela pode ser um ponto de referência Eu só preciso me encontrar meio que um lugar pra poder me esconder e começar a logo abrir essas Lucky Blocks Na verdade eu só vou fazer um buraco pra guardar um baú, alguma coisa assim E daí sim começar a fazer essas coisas Eu tô vendo que bastante gente tá conseguindo ali, ó O Inê conseguiu o mineral, o Loki também Então quer dizer que dá pra gente meio que entender o que tá acontecendo com o pessoal Pelos itens ali E ó, vem um buraco aqui Eu acho que aqui eu já posso começar já Aqui é um bom lugar, um lugar mais escondido Na verdade eu vou descer por aqui porque aqui dá pra tampar depois E é mais sossegado Bom, eu não vou fazer tão fundo agora Eu só vou fazer mesmo o lugar pra guardar as minhas coisas Guardar os meus itens Vou fazer uma crafting table Que crafting table, mano, é sempre essencial aqui, ó Vamos lá, molecão Só fazer o baú E já tampar o negócio aqui, filhão Já tampar o negócio porque é o seguinte Ficar com um monte de Lucky Block não presta não Já vou até devolver essas coisas aqui Porque se morrer, morreu Vamos só tampar isso aqui E molecão, vamos começar a abrir esse rolê aqui Se der ruim Mano, nós tá ferrados Mas eu acredito que não vai dar ruim não Vamos abrir isso aqui Olha, já veio uma armadura que possa ser utilizada O Michael morreu explodido Eu só vou guardar essa armadura Porque mesmo assim é uma armadura, entendeu? Então tipo, a gente já pode ter algo que vai ajudar muito a gente Eu só não sei se tem gente nesse exato local Eu na verdade nem vi se alguém me seguiu Então só vou continuar abrindo aqui, metendo o doido mesmo E vamos ver o que que vem Um Lucky Ball, moleque Eu não sei se isso vai valer Eu não sei Eu acredito que não vá Mas eu vou guardar Porque nunca se sabe Ele só tem força Três chama infinity Mas eu acredito que nenhum item de Lucky vai valer Deixa eu continuar aqui e guardar a minha espada Minha espada não Já tô até pensando em coisa melhor Mas o que eu quero guardar é só isso aqui Isso aqui não vai ser utilizado Na verdade vai ser utilizado Mas agora não compensa muito não Vamos continuar abrindo aqui Vai vir o que? Veio bastante bloco Não me interessa Agora veio uns discos Uns discos, mano É, agora eu morro afogado Agora não tem muito que eu posso fazer Vou acabar morrendo A única coisa que eu acho que eu posso Tem alguma coisa com o Quartz? Deixa eu dar uma olhada Calma aí Isso aqui Hum, interessante Acho que não vai ter nada que eu posso fazer com o Quartz Só vou dropar essas coisas aqui Porque caso eu precise de bloco Eu tenho um monte de bloco Mas a minha morte vai, tipo Eu vou me matar E voltar aqui muito rápido Porque eu sei onde é o meu lugar Que eu acredito Que é pra cá Eu voltei aqui Foi um pouco complicado Conseguir voltar aqui onde eu tava, mano Caramba, foi um pouco tenso E eu acho que eu tô no... Não, não, não Tô no lugar certo Tô no lugar certo É que é aqui, ó Caramba Já tinha me confundido de lugar Mas vamos continuar aqui Acho que ninguém me seguiu, não Tenho mais algumas Lucky Blocks pra abrir Vamos abrir logo esse negócio Porque eu quero que venha coisa boa, mano Preciso que venha coisa muito boa Pra eu poder fazer coisas melhores Vamos lá Vai vir o quê? Nossa Senhora Deixa eu abrir tudo aqui já Porque eu... Ih, veio o Enderpeel, mano O Enderpeel é interessante Mas com esse tanto de mob Pra mim voltar lá... Calma aí Vai me matar, Edu? Por que que você... Tá um pouco agressivo? Eu vou fingir Vou dar um migué Vou tentar vir pra cá Mas, mano Assim, fica atento Será que ele tá me seguindo? Não, não Ele me deixou ir Então, tipo É mais tranquilo O problema é conseguir chegar lá Agora que tá de noite Porque vai ter muito mob E eu... Vou morrer muito fácil Mas talvez a gente consiga Eu tô tentando pensar Numa melhor tática Porque é o seguinte Eu sei muito bem como é que eu faço Pra conseguir as armaduras Eu sei que... Tem algumas armaduras que são boas Outras ruins Outras melhores Outras piores Eu preciso focar em saber Quais são as melhores E fazer as melhores Pra ter um PVP mais justo E uma das coisas que não vale É a espada do próprio jogo Então, tipo Eu não posso... É... Fazer a espada... Não, a espada do próprio jogo não A espada do mod Porque elas são umas espadas meio bugadas Uma espada que, tipo É um negócio muito louco Que vocês não fazem ideia de como funciona Mas... É basicamente isso Não pode usar as espadas E eu acho que isso é uma coisa Que torna um pouquinho mais justo A nossa batalha aqui Mas... É... Eu tenho que saber Mesclar o meu tempo Porque no final de sete dias Vai ter a batalha que vai definir Quem vai ganhar isso aqui Então, mano Basicamente eu tenho que Identificar a melhor tática E saber... É... Estudar, na verdade Os meus inimigos Alguma coisa assim Bom... É... Meus itens estão aqui Então, tipo Isso é uma coisa boa Ou não, né? É maravilhoso, na verdade Porque eu posso colocar as minhas Enderpeel ali de volta E fica tudo certinho Eu só vou guardar isso aqui Depois eu vou fazer até um local Nada a ver E deixar esse baú aqui, mano Porque, tipo Se alguém quiser pegar isso aqui Eu tô ferrado Mas eu acho que não tem ninguém atrás de mim Ninguém veio pra cá tão longe Acho que eu sou a única pessoa retardada Que faz uns negócios longe assim Nossa senhora Já explodiu isso aqui Vamos lá Abri a Lucky Block Veio o Porco Porco não é uma coisa que compensa não Então tá faltando só mais algumas Lucky Blocks aqui E... É... A gente vai... Sei lá Talvez conseguir algo Ou talvez não Tem mais quatro Lucky Blocks Espero que venha Sei lá Um Dima Um Iron Alguma coisa assim Uma mesa de encantamento Olha Nem todos os maus são ruins Porque Uma mesa de encantamento aqui Seria um pouco complicada de conseguir Mas a gente já conseguiu logo aqui Na nossa Lucky Block Deixa eu só continuar guardando essas coisas aqui E abrir mais Lucky Blocks Ainda faltam três Talvez venha coisa boa Talvez não Um Baiacu que não serve pra nada Balde que é algo que tipo Meio que a gente utiliza E isso aqui Veio mais ouro Com esses ouros dá pra gente fazer mais Lucky Block Ou maçã dourada Depende muito do que eu vou fazer Provavelmente eu vou fazer maçã dourada Ou não né Ou não Ou não Ou não Só vamos tacar esses negócios pra lá E deixar isso tudo aqui Tranquilo E pronto A gente já conseguiu Algumas coisas ali Que são interessantes É Eu basicamente Vou deixar isso aqui Aqui Ou não Só vou pegar a madeira E vou deixar esse baú aqui Mano Vou deixar ele tranquilo De boa Vou fazer um buraco Em outro lugar Porque tipo É Depois eu sei mais ou menos Aonde que tá esse baú E fica tranquilo Eu vou fazer perto aqui Só vou fazer num lugar Meio que diferente Que é pro pessoal Não logo De cara assim Ver o meu baú ali Tipo E já pegar Não É só pra mim tipo Ficar mais tranquilo aqui E nada de mal acontecer Nada de ruim Eu só preciso pegar um pouquinho de madeira E daí sim Começar a ir pra debaixo da terra E fazer as minhas coisas E na verdade Eu acho que seria melhor A gente tipo Dar um Ir atrás do pessoal Depois de um determinado tempo Que isso iria ajudar muito Bom Eu vou acabar matando esses porcos Só pra pegar a comida dele E não morre pra esse zumbi Mano Isso Não morreu E eu preciso comer rápido Porque senão Eu vou acabar morrendo E isso não é bom Ai Sai Nossa senhora Tem muito zumbizinho aqui Sai Sai Eles não podem bater Morreu Morreu Morre Você também Não me bate Mano Eu vou acabar comendo qualquer coisa Vai essas carnes cruas mesmo Caramba Recupera muito pouco Era melhor eu ter assado Mas quem não tem cão Caça com gato Moleque Tem outro pegando fogo aqui Nossa senhora Morri pro zumbi O pessoal já explodiu Meio aqui Eita Tem um monte de coisa Tem aquele baú ali Será que tem item bom Já tem um edu Que tá um pouco forte ali Eita Tem alguma coisa Que pressa aqui Não tem Os cara pegou Não tem nada Vamos voltar pro nosso Opa Tem uns bichos aqui Eu vou invocar tudo isso aqui Sai correndo Invoca isso aqui Sai correndo Vai Corre Taca o terror E faz embora Só vamos embora Um problema é ter morrido Pra aquele zumbi lá E talvez ele tenha Acabado com as minhas coisas Mas Foi inteligente um pouco da minha parte Deixar daquilo Meio que como eu posso dizer No baú Então não tem grandes riscos Agora o que me resta é minerar Eu não consegui dima Eu não consegui nada Então tipo Isso vai ser um pouco Contra complicado Mas Eu torço Pra um pouco De sorte E conseguir fazer Os meus itens As minhas coisas Que eu acho que vai me ajudar muito Eu ainda não sei Se a melhor tática É tipo Eu rushar armadura agora Ficar tranquilão E depois Ir pro pvp Ou tentar Ir batalhando com as pessoas Agora já Pra ver o que a gente vai conseguir Porque um fato é Provavelmente a gente vai ter duas vidas Se a gente tiver duas vidas Seria interessante eu fazer Dois conjuntos de armadura Porque se eu morrer uma vez Eu tenho outra chance Eu ainda tenho que analisar Qual vai ser exatamente A minha tática Se eu tiver uma tática Não é porque Provavelmente muitas pessoas Vão ficar fortes rápidas Mas eu vou tentar Ser o mais resistente possível E tentar ficar vivo O máximo de tempo possível Meus itens ainda estão aqui A maior parte E não sei porque Eu tô Tá dando soluço Gente Que que tá acontecendo Vai dar soluço em mim agora Parou? Eu acho que parou Eu acho que parou Eu acho que não vou ter mais problemas Com soluço Ou não Ou não Parece que tá voltando Não, não voltou não Que susto Caramba, eu tô vendo o nome de gente aqui Não, eu tô tão com esse negócio Do soluço Que Isso aqui Não, isso aqui é normal Relaxa Relaxa, Joãozinho Que tá de boa por enquanto Vamos colocar essa mesa de trabalho aqui Vamos começar a trabalhar definitivamente Vamos entrar nessa caverna Vamos começar a pegar Tipo aquelas coisas iniciais Como ferro Como Dima Essas coisas Pra começar a fazer as nossas armaduras E isso Querendo ou não Vai nos ajudar muito Eu só preciso logo trocar Essa picareta aqui Pra uma picareta De pedra Mas mano Eu acredito que dessa vez Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A gente vai conseguir Fazer umas coisas melhores E que talvez A gente saia Até vitorioso disso aqui Se tudo der certo Mas eu acho que seria bom Eu pegar um pouquinho De carvão E E torcer pra que Pra que venha Minérios mais fácil Mas É Se tudo correr bem A gente talvez Vai ter um inicio Tecnicamente bom A gente já abriu as luck blocks Vai Veio umas coisas Que são interessantes Como A mesa de encantamento Enderpeel Que tipo São algo Essencial Pra mim Tipo Pra mim correr também Então Como eu posso dizer Me preparar melhor Eu não sei se eu Como eu posso explicar Se eu faço mais luck block Ou não Porque Basicamente Os oros são Pra fazer maçã dourada Com maçã dourada Você faz Maçã normal Ou maçã do capiroto E com a luck block Tem chance De você também Conseguir maçã do capiroto E tem a chance De vir mais azar ainda E você não conseguir Multiplicar os seus oros Tirando que também Tem a chance De vir mais ouro De vir mais coisas Então eu vou ter que saber Exatamente O que eu vou fazer Porque se eu errar Isso vai Fazer eu perder Muito tempo Vai fazer eu perder Totalmente O meu foco E totalmente As coisas Que eu deveria fazer Mas eu acho Que basicamente A minha tática Vai ser agora Tentar pegar uma armadura Alguma coisa assim E tentar Ir atrás depois Do pessoal Fazer aquela caçada Conseguir pegar Umas kills Conseguir pegar Alguns itens E também não entregar Tantas coisas Pro pessoal E tentar um pouco Mais da sorte Porque se a gente Ficar parado Nada vai dar certo E eu acredito Que isso seja Uma coisa Bem horrível E não é uma coisa Que eu quero Eu acredito Que dessa vez Vocês já devam Devam Acho que vocês Estão torcendo Por mim E se você Tá torcendo Você já deixa Aquele like E comenta Se você acha Que eu vou ganhar Ou não Eu espero Que vocês estejam Realmente torcendo Por mim Se não tá Eu vou surpreender Cada um de vocês E vocês vão ver Tudo no próximo episódio Tchau